De 1989 a 2013, Portugal recebeu 81 mil milhões de euros da União Europeia. 9 milhões de euros por dia. Que puseram em marcha investimentos num total de 156 mil milhões de euros. Com eles, construímos 9.468 quilómetros de estrada. O suficiente para ligar Lisboa aos arredores de Pequim. E continuámos a encolher uma rede ferroviária que já teve 3.592 quilómetros e hoje tem 2.067. Fizemos 662 escolas e a maior ponto da Europa. 9 hospitais e 10 estádios de futebol. Também investimos muitos milhares de milhões de euros em formação profissional, na agricultura e nas pescas. Parte dos quais há a bater embarcações. Nunca recebemos tanto dinheiro da União Europeia como no terceiro quadro de apoio, de 2000 a 2006. Precisamente à altura em que a nossa economia entrou na década perdida. Há 25 anos que os quadros comunitários de apoio são a grande alavanca do nosso investimento. Mas também experimentámos parcerias público-privadas que hoje temos de renegociar. E recebemos milhares de milhões de euros de empresas estrangeiras que compraram empresas portuguesas. Mas do investimento espera-se que dê retorno a quem investiu e não a quem vendeu. Nestes 25 anos, baixámos drasticamente as taxas de mortalidade infantil, analfabetismo e abandono escolares. Erradicámos os bairros de lata. Aumentámos amplamente a nossa esperança média de vida. A aposta em investigação e desenvolvimento. A nossa capacidade de produzir energias renováveis e de exportar, para o mundo inteiro, cada vez mais produtos portugueses. Vivemos indiscutivelmente num país mais desenvolvido. Mas falhámos o primeiro objetivo dos fundos de convergência. Convergir. Em 1989, estávamos longe da média europeia. Hoje, também. Em 1989, queríamos investir na competitividade e no crescimento. Hoje, também. Alguma coisa fizemos mal. E se não o queremos voltar a fazer, é melhor perceber o que foi. Devemos investir em rodovia ou ferrovia. Portos ou aeroportos. No transporte de passageiros ou carga. Na agricultura ou no turismo. No combate às situações de desemprego. Pobreza e exclusão social que temos hoje. Ou as que não queremos ter amanhã. Devemos atrair investimento estrangeiro. Ou investir no estrangeiro. Organizar grandes eventos. Ou fugir dos grandes eventos. Investir em grandes obras públicas. Ou em mais formação. Investir como e em que. Para garantir que aqueles que formamos não terão de procurar trabalho no estrangeiro. Mas que o poderão desenvolver aqui. Garantindo que esse investimento não foi a fundo perdido. Nem para eles. Nem para o país. Onde devemos investir? O que vamos fazer para que daqui a 10 anos não voltemos a ter esta conversa?